Eupra Bula Amor Na banda E mooi rabudo já está na casa O pra Amaca Man Yeah Menta de colocözão já data É somente noventa e nove ponto no open Vim donde Ninguém fica fora Todo o mundo dentro Ninguém bebe fora Todo o mundo dentro Ninguém dança fora Todo o mundo dentro Vamos lá Tratura no ambas Rabudo está estinguando na cama Samba, samba, samba Samba, samba na cama Samba, samba, samba Olha a hora, mané as bitola, daqui ninguém nos tira, onde matam, ok, eu quero viajare, vai pra China, mesmo sem passaporte, toma, é mua, chama a pele, papai xerila, tu cuitando a mizique, vamos, vamos embora na praia morena, vamos embora na praia morena, essas armas são bem gostosas, tipo o que, tipo o coiso, chocolate, chocapique, todas elas são bem gostosas, são a regra de banda, samba, samba, mas outra no beat? E também é tudo aquece, pãozões, toma, rabud até sambar na cama, 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 samba, 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 samba na cama, Tomem nota, nem todas as rabudas são charadas E nem todas as magrelas põe em chimento Toma, agarra, mama E jubele, 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 jubele Prive això, mi aunanguee fecha, 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 mi aunanguee, fecha Fecha rabudas, fecha, fecha magrela, fecha Fecha rabudas, fecha, fecha magrela, fecha, fecha Mas o papo daqui tá colar, tá colar, tá colar, tá colar só pra navegar Todas elas são bem gostosas, eu adoro porque me coçam Samba, samba, rabuda, tá samba na cama Samba, rabuda, tá samba na cama Samba, 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 samba na cama Samba, rabuda, samba, samba, rabuda, samba Samba, rabuda, samba, 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 rabuda, samba, 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 rabuda, samba Ma, 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 ma E jubele, sambala, e jubele, sambala, e jubele, sambala, e jubele, sambala, e jubele, sambala Yeah! É moa chama pedi papa, sirei letupu sana misiki Uelemento do parlamento Sem esquecer a família, ma, 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 ma Obrigado.